Esse podcast é dedicado ao projeto Submersivos, um mergulho nos 40 anos do grupo de teatro Cemitério de Automóveis. O projeto, aprovado na 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo, celebra quatro décadas do grupo fundado e dirigido pelo dramaturgo Mário Bortolotto. Aqui, apresentaremos em quatro episódios, conversas e entrevistas acerca da história deste grupo, que é um dos mais importantes grupos de teatro independentes do país. Então, Ju, podcast de hoje, gravação aqui com Cauê Ângeli, amigo meu e parceiro de gravações, de filme, cinema, né, que a gente tenta fazer. Pelo menos tá tentando fazer. Já fez algumas coisas. A gente já fez o Whisky Hamburger. Daqui a pouco ele fala um pouco sobre ele. Música para dar dinossauros. E o que mais que a gente fez? Mais alguma coisa que a gente fez? A gente fez o Pior das Intenções, que ainda não tá pronto, né? Pior das Intenções, que ainda não tá pronto. E fez também aquele filme do curta-metragem, né, Dé? Ah, né, a gente fez o P-Code também. É, o P-Code a gente não foi exatamente um filme, né? Foi a gravação da peça. Foi a gravação da peça. Que a gente pode até transformar no filme, porque... Foi na pandemia, né? É, é. É uma pena que eu não tenha feito a peça ao vivo ainda, porque eu tô sentindo maior falta de fazer essa peça. Porque é o último que eu escrevi e tal, eu queria muito ter apresentado e não consegui. Aí a gente fez o Liberty Valens também. É, também, né? Que aí foi... E tem aquele curta com o do Lucas, o roteiro do Lucas, né? Ah, é o... Rô, rô, rô. O Rô, rô, é. Também não tá pronto ainda, né? Por que não tá pronto? Não, esse tá pronto, esse tá pronto. Eu nem vi o resultado ainda. O Lucas até pôs já em alguns festivais, alguma coisa assim. Acho que ele já escreveu alguma coisa. É, então, e aí... O Cauê, ele trabalha há muito tempo já. Há quanto tempo você trabalha com vídeo, Cauê? É, eu nasci dentro de uma produtora, assim, né? Meu pai sempre foi meio o filmmaker das antigas ali, né? Então, ele trabalhou muito tempo em TV, assim, TV Cultura, na Record como operador de câmera. Aí começou a ter os clientes dele e começou a comprar umas umatics grandes, né? Aquelas câmeras e tudo. E filmar, fazer programa independente de TV, assim. E eu nasci nessa, assim. Então, a sala da minha casa sempre teve um monte de equipamento, um monte de fio, um monte de... Que hoje é um computador, antes era um monte de coisa, né? E aí, sei lá, não tive muita escolha, não. Tive que meio que, quando eu era mais moleque, começar a ajudar ele, como assistente de câmera. E sempre foquei a câmera, assim. Falei assim, não, a câmera é onde eu quero chegar, assim, sabe? Operar a câmera, né? E aí, depois, mais pra frente, que eu fui aprendendo, que aí eu descobri que era o cinema. Que era uma outra coisa, que não era o que ele fazia. O que ele fazia era mais televisão, era uma câmera eletrônica, né? E o cinema era uma câmera analógica. Eles colocavam o filme e tudo. E aí, eu comprei uma câmera na Benedito Calisto, uma Bolex 16mm, assim. E aí, fui aprendendo, fui fazendo curso pra aprender a colocar o chassi, pra poder carregar. E aí, fui fazendo os meus primeiros curtas, todos são em película, assim, é tudo... Quantos curtas você teve nessa época? O primeiro foi o Clube de Suicidas, que é com o Nelson Pérez. Legal. A gente fez em um dia, assim, foi um texto do Moacir's Clear. E a película é essa? Foi uma lata, cara. O filme tem 10 minutos, a lata tinha 12. Então, foi um pra um, tudo, assim. É o Delcinho sozinho? É o Delcinho sozinho. E tem um bicheiro, que era o Zé do Bicho, que ficava do lado da produtora, assim, que ele não tinha nenhum dente na boca, assim, e ele dava risada. Você usou ele mesmo, cara? É, eu usei ele dando risada, assim. Aí, no final, ele fala, não entendi nada. O Curta meio maluco, assim. O Curta meio... Estourou, ganhou um monte de prêmio, assim, sabe? Porque o texto do Moacir's Clear é um texto bom pra caramba. O Clear assistiu? Assistiu. Até hoje, esse filme passa... Quando vai, mostra dele, essas coisas, sempre vai. Que bacana. É bem legal. Depois fiz um segundo curta em película também, que é o Ladrão de Ar. Ladrão de Ar? É, o Ladrão de Ar, que era um cara que ia no posto de gasolina e roubava o ar do... O dono do posto cobrava pra encher o pneu da bicicleta, assim. Aí, toda vez ele ia lá, enchia o pneu da bicicleta e corria. Aí, o Nelsinho, o dono do posto, um velhinho ali, e quer pegar o João. Nelsinho de velhinho? Nelsinho já era velhinho? É, já. Há quanto tempo Nelsinho era velhinho? Isso aí foi, acho que 2006. Pô, sacanagem. Nelsinho não era velhinho. Nelsinho não é velhinho nem hoje. Pô, já é 2023. É. E esse curto ficou legal pra caramba. Foi uma produção maior, assim, que o clube. Mas o clube entrou em todo lugar que ele entrou, ele ganhou prêmio, assim. Foi ótimo. O Ladrão de Ar, todo lugar que ele entrava, não entrava. Todo lugar que eu escrevia, ele não entrava e tudo. E é baseado do que, o Ladrão de Ar? Do conto de quem? É, não. Aí não é um conto. Aí é a gente que fez um filme, entendeu? Assim, uma coisa... Mas ficou bom. É um filme legal, assim. É um curto também, mas nessa época de película. Era um garoto ali da cidade mesmo e depois era o Joas. Joas Campos. E aí tem o Gustavo Ingrácia também, que é o policial. Então é o polícia que prende o cara injustamente lá e tudo. E aí, o que mais? Depois do Ladrão de Ar, qual que foi? Putz, de curta? É. É, eu sempre quis fazer meio que ficção, assim. Mas a minha pegada é documentário mesmo. Eu estudei jornalismo, estudei em Cuba lá, direção de fotografia, estudei... Quanto tempo você ficou em Cuba? Em Cuba, na primeira vez eu fiquei, acho que, quatro meses. E dessa segunda vez eu fiquei um mês e pouco, assim. Que ano que foi a primeira vez? A primeira vez, acho que foi em 2002. Governo Fidel. É. E aí, como é que era lá? Vi um discurso dele lá, foi da hora, foi. Você chegou a gravar alguma coisa com ele? Não, com ele não. Você de longe, estou falando. Não, não. É que eu estava na escola, a gente pegou o ônibus lá e foi lá. Você era proibido, por exemplo, se você fosse gravar ele, por exemplo? De longe, você está falando. Os caras iam tirar a sua câmera da mão, caralho, dar umas poradas. Acho que não, acho que... Não? Acho que não, porque todo mundo tem câmera lá, assim, tipo, um monte de turista. Isso é uma coisa legal de Havana, assim, que você fica andando com a câmera e ninguém fica nem olhando, assim, sabe? Não tem aquela coisa de, ah, vou roubar, não tem. Você se sente bem seguro, assim. Mas deve ter, né? Dentro de várias leis ali que eles têm, né? Por exemplo, deve ter algumas coisas que não pode fazer mesmo. Não sei filmar o discurso do Fidel o quanto é possível ou não, né? Mas nunca teve problema, então? Os quatro meses que você passou? Não, a escola é muito boa, cara. A escola do Gabriel Garcia Marques, que fundou a escola. E nessa escola, é uma escola internacional. E o Fidel sempre deixou muito, assim, tipo, livre internacional mesmo. Então, por exemplo, o Spielberg já deu aula lá, sabe? É, então tem diretores do mundo inteiro que vão lá nessa escola. Não, não, é muito famosa a escola. É. E o legal que eu acho dessa escola é que, assim, em vez de ela só me ensinar a fazer cinema, né, mexer na parte técnica, ela me deu um foco. Falou assim, pô, vai fazer filmes, não entretenimento, mas vai fazer filmes que vão mudar a vida de alguém, entendeu? Isso partiu do quê? Os professores conscientizando você disso? Eu acho que eu gosto de referências que eles começam a passar, né, cara? Muito filme soviético, muito filme cubano, falando sobre comunismo, sobre socialismo, enfim. E aí você mostrando filmes importantes, filmes sobre fome, filmes sobre o pessoal fugindo de Cuba, tentando ir para os Estados Unidos, enfim. Pô, aquilo mexeu comigo e aí eu trabalhei muito tempo na Globo, tudo fazendo jornalismo, que era um pouco isso, assim, né, o diário ali, ó, o buraco da rua, ó, a escola, que não sei o que lá. E aí eu acho que hoje foi o que eu consegui misturar um pouco, que eu acho que é um pouco do meu foco aí, acho que é isso, fazer documentários que transformam a minha vida em impacto em alguma coisa, entendeu? Então, geralmente, eu fiz alguns filmes políticos, né, como o filme do Jean Wyllys, o Extremistas agora, que tá na Globoplay, aí o Cercados, tá ligado? Acho que foi uma forma de misturar o cinema, o jornalismo e fazer alguma coisa virar. E você começou a fazer esses filmes documentários na época que você trabalhava na Globo ou não? Sim, sim, sempre eu trabalhava e fazia minhas coisas fora, assim, porque, ah, eu via que tinha que correr, né, Mário? Eu tenho que fazer as suas coisas, né, enfim. Inclusive, quando eu saí de lá, foi por isso que eu queria montar o meu primeiro longa, assim, que é o Triunfo. O Triunfo é o quê? Donelso Triunfo? É o nascimento do hip-hop no Brasil, assim. Então, a gente ficou filmando ele, contando a história dele, enfim. Esse passou aonde, entendeu? Eu acho que eu já assisti. É, esse ganhou o Inedit em 2014. É, acho que é isso. A direção é tua mesmo? É minha. Minha é com o meu pai. Sim. E meu pai fez várias coisas da pesquisa, de entrevistar pessoas. Por isso mesmo, eu trabalhava na Globo, às vezes não dava pra, a gente marcava entrevista, não dava pra eu sair, entendeu? Aí o seu pai ia no seu lugar. Aí meu pai ia e filmava. Então, tem muita coisa. Metade do filme eu filmei, metade do filme meu pai filmou, assim. Aí eu sentei, montei, aí fiquei um ano montando filme depois, fazendo arte, enfim. Foi legal. Ah, o filme, eu acho que... Como é que chama o nome? Se chama Triunfo? É, Triunfo. O pai do hip-hop no Brasil, assim. Esse filme foi muito assistido, eu acho, assim, pelo pessoal do meio, assim, sabe? Deu uma entendida no que era o hip-hop, assim, sabe? O Taíde mesmo. Bom, eu como documentarista fui fazendo a história que eles estavam me contando, né? Não sou do meio, né? Mas acho que tem um bom filtro ali. A gente vai desde o Bailes Blacks, né? Vai na Chique Show, vai com o Nelson indo pra rua, transformando a vida desses moleques. Esses moleques eram os gêmeos, era o Taíde, era o DJ Um, né? Esses caras viram o Nelson dançando e falam, nossa, cara, quero fazer isso aí, né? E aí foi indo. Você tinha imagem de arquivo também que você editou? Então, foi um filme sem verba, né? Enfim, no final do filme a gente ganhou um edital lá pra terminar. Mas, assim, não deu pra comprar muita coisa de arquivo. Então a gente filmou bastante, assim. Então acompanhei ele em Berlim, por exemplo. Acompanhei ele em Nova York. A gente levou ele numa roda de break lá em Nova York pra ele dançar, sabe? Aí ele dançou. Foi bem legal. Ele foi como pra Nova York, certo? Foi de avião, foi com a gente, assim. Foi quando a gente ganhou o edital. Mas ganhou o edital, então. É, a gente falou, não, vamos fazer o filme legal, assim, né? Vamos fazer o melhor que a gente puder, assim. E saiu, assim. Isso ficou bem legal. E onde que ele foi em Nova York dançar lá com a rapaziada? Foi lá no Harlem. No Harlem, né? Foi bem legal aquele dia ali, que... Mas foi também um dia que o irmão dele tinha morrido, assim, sabe? Então ele tava mal, assim. Ele até falou que ele queria ir embora. Assim, não, eu vou embora, não sei o que lá. Porra, Nelson, vamos... Irmão, tamo aqui. Vamos tentar fazer, assim. Então podia ter rodado muito mais. Mas, enfim, né? As coisas... As fatalidades acontecem, né? Uhum. E depois do triunfo, você fez o quê? Putz, fiz vários documentários pra Repórter Brasil, né? Fiz documentário sobre o amianto, sobre telha de amianto. É um longa também, ganhou um monte de prêmio esse filme. A gente conta a história sobre o amianto no Brasil. Fizemos o Entre os Homens de Bem, que é o Jean Wyllys. Fiquei três anos e meio acompanhando ele, do meio do mandato. E é um filme legal, porque compara ele na casa, do Big Brother, e ele no Congresso. Então, o pessoal tentando expulsar ele da casa e o pessoal tentando expulsar ele do Congresso, assim, sabe? Então, o que é a vida desse cara? Expulsar ele da casa o quê? Da casa dele? Da casa o quê? Ele expulsar ele da casa. Da casa do Big Brother. Ah, do Big Brother, é verdade. Ele foi Big Brother. É, ele foi Big Brother e ele ganhou o Big Brother, né? É verdade, é verdade. Deixe-me, de primeira vez que eu ouvi falar dele. Nunca assisti o Big Brother, minha vida, mas... Ah, vai, Marão, você gosta do Big Brother. Não, pelo amor de Deus. Se eu gostasse, eu falaria. Até como curiosidade mesmo, mas não tem. Mas eu sei que ele, agora que você falou, eu lembrei que ele tinha feito... Eu ouvi falar dele que ele fez o Big Brother. Nem sabia que ele tinha ganhado, pra você ter ideia. É. Não, e ficou legal o filme, assim. É que, enfim, o filme é independente, não passa em poucos lugares. Mas esse filme tá na Globoplay agora. É o nascimento do Bolsonaro, né? A pontinha do iceberg ali. É ele brigando com o Bolsonaro. A gente nem filma muito. Quer dizer, tem várias coisas do Bolsonaro no filme. Mas o nosso foco, na época, era o Feliciano ali. Porque ele que tinha tomado a Comissão dos Direitos Humanos, né? Um pastor e tudo. Bolsonaro era figurante. Bolsonaro não era nada, enfim, né? Aí, ali era o começo, assim. Acho que daqui a um tempo esse filme vai ser estudado, assim. Porque a gente pegou ali e só a gente tava filmando. Tava gente filmando e o Pânico. Em tudo, assim, sabe? Então o Pânico fazia a graça deles. E a gente documentando o Jean, assim. Foi bem legal. E o Pânico ia pro ponto e a vertente. Fazia a parada mais de tirar onda, né? É, tirar onda ali pra televisão, né? Enfim. E não tinha rapaziada ali daquele outro programa, o CQC, também? Ainda tava acompanhando? Nessa época... Não tinha CQC, né? Nessa época... É, não sei se era o Pânico ou era o CQC. Um dos dois, assim. Mas, sabe? Tipo assim, tinha uma equipe fazendo humor ali pra TV. E a gente fazendo documentário, né? Enfim. Com a câmera ali ligada, não tinha problema nenhum. Foi um documento bem histórico ali. Das tretas ali do Jean. Foi recebido aonde esse documentário? É, o Canal Brasil, né? Ele é... É documentário o quê? De duas horas? Acho que tem uma hora e meia. Tá. Eu acho. Quantas horas você filmou, Jean? Pô, você... Três anos filmando? É, três anos e meio filmando. Quantas horas você tem de material? Tem muita coisa, tem muita coisa, assim. Bom, sempre tem muita coisa no lixo, né? Mas tem... Ah, não faço ideia, assim, Mario. Mas muita coisa. Porque a gente ia pra Brasília, passava de terça a quinta lá filmando, sabe? Coisas, aí... E já era edital, isso aí, dos dias? Não, cara. Isso foi crowdfunding. Você fez tanto pra conta? É, não. Foi crowdfunding que a gente fez. Ah. Isso no final. Primeiro a gente tirou do bolso, foi fazendo. E aí, depois, no final, a gente fez um crowdfunding. Foi um dos segundos que mais arrecadou na época, sei lá. E aí, foi isso que pagou o filme, assim. Ganhou... Todo mundo ganhou bem pouco, mas todo mundo se pagou, assim, sabe? Então, não saiu do zero, né? Sim. E aí, depois, depois você fez mais quantos documentários ainda, né? Então, é... Aí, fiz, por exemplo, tem o GIG, que é sobre a urbanização do trabalho. Pessoas trabalham através do aplicativo, tudo. Sim, isso aí, ele falou bastante a respeito. E, enfim, aí tem esses documentários. Mas eu acho que o legal também foi o Whisky Hamburger, né? Que é isso. Esse excesso de documentários, eu falei, não. Preciso praticar, preciso fazer a coisa mais... Você conhecia a Patrícia já nessa época, é isso? A Patrícia, não. Conheci a Liz. Ah, era a Liz que você conhecia. Era a Liz. Entendi, entendi. Foi legal que eu fui assistir a peça, aí bateu na minha cabeça, né? Aí eu lembro de ficar lembrando, aí depois eu fui assistir de novo, aí lembro de falar pras pessoas, de, tipo, estar no churrasco, alguma coisa, falar da peça. Foi um bagulho que o seu texto, assim, bateu, assim, sabe? Quando... E aí eu falei pra Liz, né? Falei, pô, Liz, nossa, cara do lugar. Esse texto não sai da minha cabeça e tudo. Ela falou, pô, fala... Aí eu falei, pô, será que o Mário, né? Deixaria filmar, né? Como é que faz? Pede pra ele, na época, lembra? Aí que ela me apresentou pra você, hein? E aí você falou, pô, claro, vamos filmar aí. Foi legal. A gente fez no dia, as pessoas não acreditam, né? É, porque esse filme, o Whiskey Hamburger, uma adaptação de texto de teatro, que tava fazendo na época, tava fazendo com a Patrícia, em Vilela. E aí o Cauê propôs pra eu fazer. Ele queria filmar. A gente foi no... A Liz conseguiu um apartamento do Copan. É. E a gente foi lá fazer. Eu lembro que eu tava muito bêbado. Eu tinha bebido muito a noite anterior. E eu cheguei muito de ressaca lá. Cheguei meio bêbado, na verdade, ainda lá, né? Porque a gente foi de manhã lá pro Copan, né? Passei a noite bebendo. Aí eu falei, porque tava montada a luz lá. Tava falando, pô, brother, eu vou dar uma deitada ali, dar uma dormida, depois você me acorda na hora que for filmar, né? E aí a gente acabou fazendo o dia todo. A gente começou, sei lá, umas 11 da manhã, algo assim, né? E foi até umas 7 da noite. Fez tudo e um dia, depois a gente voltou lá só pra fazer algumas cenas a mais só, né? Cena inicial. É, abertura. E refazer uma cena que você não tinha gostado muito, né? Isso, teve uma cena. É, mas assim, o filme grosso do filme foi feito tudo aí um dia. E foi bacana. E ganhou quantos prêmios em festival esse? Esse eu acho que ganhou uns 3 prêmios, assim. Porque eu também não escrevi muito em vários festivais. Mas eu sei que ganhou uns 3 prêmios. Um pro melhor filme. Acho que você ganhou um com o melhor, acho que roteiro, alguma coisa assim. Mas foi legal, né? Foi bom que vocês já estavam quentes, né? É. Por causa da peça que vocês estavam fazendo. E aí, levar pra um apartamento, né? Não, foi moleza. Pra gente, a gente, assim... Acho que a Patrícia tá muito bem também, né? Tá ótimo. A Patrícia tá mandando benzaço, assim. Eu acho que pra gente tava muito fácil, porque a gente tava fazendo a peça. Então, tava fresco na cabeça a peça toda. Então, você só teve que colocar a câmera nos lugares que você queria, né? E pedir pra gente fazer. A gente não errava, né? É, é verdade. Não errava nada. Você podia fazer plano direto, plano sequência, quando você queria fazer. Por isso que eu acho que foi muito rápido a gravação. Conseguiu um resultado bacana, assim. Eu gosto que ele é preto e branco. Eu gosto de... Queria usar mais preto e branco. Eu gosto muito de preto e branco. Você como é que você... Você gosta mais de color de couro ou preto? Não, eu adoro preto e branco mesmo. Eu também, acho mais bonito. Eu lembro de uma reunião que a gente foi tentar distribuir o filme, né? Com uma empresa. A primeira coisa que eles falaram é... Pô, não dá pra colocar cor no filme, porque ele é preto e branco. Não, o filme é preto e branco. Ele tá lindo, enfim. É, mas é um preconceito, né? Tem... Preconceito bobo, né? Porque eu acho preto e branco demais, assim. E acho que é muito mais artístico, meu, se eu usar o preto e branco. Eu vejo muito filme atualmente, assim, recentes, modernos, preto e branco. Eu acho foda, né? Mesmo filmes como... Se você for pensar em cinema novo, o Novo Vale Vague e tal, que usa muito preto e branco. Eu gosto daquela época, né? Mas, assim, pô, você pega um filme que nem O Ódio, que é um filme que eu mais gosto, né? Do Matia Kassovitz, que é todo preto e branco, francês, né? Que eu acho foda pra caralho. Sim. Então, acho uma bobagem esse preconceito que tem contra o preto e branco. Sim, a gente quando é os festivais que deveriam privilegiar os temas de arte, em princípio, pelo menos. É. Mas eu acho que não dá pena, assim, que tem esse preconceito. Aí, depois, a gente fez o Música e Paninar Dinossauros. Foi logo depois ou não? Foi. Depois a gente fez o Pior das Intenções, eu acho. Pior das Intenções, que até hoje não tá pronto. Que até hoje não tá pronto. Por que que não tá pronto, Cauê? Verdade. É, eu acho que falta a gente sentar e dar uma última geral ali nele. É que foi, eu acho, que acontecendo outras coisas, né? É. Talvez precisava voltar um dia lá e dar uma refilmada em alguma coisinha, talvez. Sim. É difícil, a gente tá mais velho agora. Mas, é, mas... Que é a Helena, a Sereno e a Liz que fazem, eu dirigi. E aí a gente fez na... A gente pegou o carro, né? Foi pra Guararema, eu acho. E eu não lembro que cidade que era aquela. É, foi uma casa de campo, assim, bem bonita. Ficou três dias, não foi? Foi sexta, sábado e domingo, eu acho. É, foi legal. E era um cenário bonito, né? É, um cenário bonito. A locação era bacana. Mas, é, assim, podia ter ficado melhor o filme, assim. Acho que foi a primeira experiência. É. Mas acho que ele foi saudável pra gente entrar no Dinossauros, né? É. O Dinossauros que foi, a gente já tava mais quente filmando, né? Juntos. Porque o Dinossauros é um filme difícil, né? Muitos atores, né, Mário? É difícil, é difícil. A gente teve pouco tempo. Pouco tempo. Pra fazer, né? Tinha pouco dinheiro. É. Quase nada. Quase nada de dinheiro. E tinha que pagar a equipe, né? Então, teve esse problema que a gente... Uma hora o dinheiro acabou, teve que apertar a gravação, porque dava pra pagar a equipe mais, né? Os atores trabalharam na camaradagem com a gente, né? Bem, porque tinha como pagar. Pagou só a equipe técnica mesmo. Sim. E a ideia era fazer um mês de filmagem, né? De repente, a gente fez em 12 dias ou 13. Então, foi muito apertada a gravação, né? Então, tem umas cenas que, infelizmente, foram feitas com muitas pressas. Mas acho que o resultado, assim, no geral, é bom. Eu gosto do resultado do Música, Música e Paridade Inossauros, porque é uma peça que eu fiz. Eu escrevi essa peça quando eu tinha acabado de levar os tiros, né? Então, na verdade, a gente tinha escrito no Festival de Curitiba essa peça antes de eu levar os tiros. E aí, eu acho até que por conta de eu ter levado os tiros, que Curitiba aprovou a peça, né? A gente foi convidada para o festival, porque Curitiba tem essa coisa de levar peças que estejam mais badaladas, assim, né? Ou que, de alguma maneira, possa atrair a divulgação de jornais, etc, televisão, etc. Eu acho que eles não levariam o nosso grupo e as peças se eu não tivesse levado os tiros. Será? Eu acho, eu acho, pelo menos. Eu acho que eu fiquei mais famoso que eu levei os tiros do que todas as peças que eu escrevi na minha vida. E todo o trabalho que eu fiz, eu fiquei famoso que eu levei os tiros. E aí, então, Curitiba, por conta disso, convidou a gente para fazer lá. E eu, assim, quando eu recebi a notícia, eu estava em casa, convalescendo. Então, eu estava com o braço totalmente paralisado, esse braço esquerdo, que até quebrou todo. Está cheio de distânio esse braço aqui. E ele não tinha movimento nenhum. Então, eu tive que escrever com, assim, carta do milho, com o dedo só no computador. O texto todo. Mas, ao mesmo tempo, por isso, talvez por isso... E ensaiar também, né? E ensaiar também todas essas coisas com a Tipoia. É, ensaiar com a Tipoia. Estreio com a Tipoia, né? Estreio com a Tipoia, lá em Curitiba. Deu muito problema essa peça, na verdade. Mas, por conta de tudo esses problemas... Mas eu acho que, assim, talvez por conta disso tudo, eu acho tão importante na minha vida. E divisor de águas, assim, de dramaturgia e de vida mesmo, assim, né? Porque eu já nem esperava viver mais, e, de repente, tive essa faixa bônus, que eu chamo aí. E aí, eu comecei a fazer o Dinossauros, lá em Curitiba. Depois a gente estreou ele aqui. A gente fez Paralapatões. Fez Brasília. Fez CCBB em Brasília. Fez até uma tour para o interior de São Paulo, com a peça. E era bem bacana a música. É uma espécie que eu gosto muito. E aí, eu acho filme muito importante por causa disso também. Tem gente ter feito esse filme, esse registro, esse cinema, né? Eu acho muito legal, assim. É a trilha sonora que eu chamei os amigos para... Peguei música de amigos meus, tipo... Acho que ficou bacana esse filme mesmo, assim. Ficou. É uma pena que também a gente tenha conseguido ainda... Conseguiu uma plataforma de streaming para passar e tal. Seria legal ter esse filme disponível para as pessoas assistirem, eu acho. É verdade. E acho que depois desse a gente fez o quê? Fez o Curta. A gente fez o Curta. O Rô Rô Rô, que é o roteiro do Lucas, o maior. Isso. E com a filhinha do Lucas. Como é que a filhinha do Lucas? A Rafaela. 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 É isso. Que era pequena, né? Agora ela já é grande. Agora ela já é uma adulta. Já é uma adolescente. É uma adulta, é. Acho que tanto o dinossauro, a música também, né? A gente ter achado aquele porão, né? E o Rô 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 também foi ter achado aquela árvore, né? A gente achou uma árvore gigantesca de Natal. É verdade. Que é da filha da minha... Da amiguinha da minha filha, assim. Eu fui na casa do pai dela, eu vi aquela árvore gigantesca. Eu falei, nossa, eu posso filmar um curta aqui? E a gente foi lá e também algumas horas, né, mano? Não, acho que foi, sei lá, duas horinhas. É, duas, três horas filmamos um curta. Mas filmamos, enfim, né? Com a head, né? Com umas lentes legais. A gente colocou um trilho, lembra? Então... Colocou trilho. Iluminou. Eu não vi o resultado ainda. Vou te mandar. É, quero ver. E aí depois a gente fez dois trabalhos que não são exatamente filmes, né? A gente fez o Homem que Matou o Liberto Wallace e o Picot. Que eram, na verdade, foram peças de teatro filmadas. Mas filmadas como se fosse cinema. Que a ideia é que a gente fez com corte, né? Tu fez assim... Colocou a câmera parada e filmou, né? É. Você quer explicar um pouco o processo? É, assim, eu acho que antes do Liberto veio o Barrela. Ah, teve o Barrela antes que foi bacana. O documentário que você fez com o Lucas. Isso. Aí o Lucas Mayer me ligou e falou assim... Pô, vamos fazer o Mário dirigindo o Plínio. Vai ser a primeira vez, né? Topa aí acompanhar os ensaios e tudo? A gente vai junto e tudo? Vamos embora, Lucas. E aí a gente começou a acompanhar os ensaios, né? Eu acho aquele documentário muito foda hoje, assim, vivendo assim. Porque aquele documentário tem o teatrinho, né? Do jeito que ele era ali na Frecaneca. Não vai existir nunca mais. Não vai existir nunca mais. Ali tem o secato. Foi soterrado. É. Não sei se virou o Oxxo. Virou isso? Não vi. Não vi. Nunca mais. Virou aquilo, né? É. Mas tem o secato, né? Então tem muita coisa que passou ali, né? E ali ficou meio registrado, né? E eu acho que, enfim, essa coisa da gente ser amigo e eu frequentar o teatro também o tempo todo, assim. Ser amigo dos atores também. Então a câmera, ela ficou invisível, né? Então eu tava o tempo todo ali filmando e a pessoa esqueceu de mim, assim. Eu esqueci de você. É. Eu esqueci completamente. Só uma vez que você botava a câmera na minha cara e eu falei, pô, pô, calma, eu tinha essa câmera. Então eu acho que o processo do Barrela foi muito legal, assim. E aí entrou a pandemia, né? Aí veio o Liberty e vocês foram... O Picote não foi antes do Liberty? O Picote acho que foi antes, né? Foi antes, é. Mas o Picote a gente fez mais cineminha, né? Mais cortando, né? Mais cineminha não, né? Foi a peça, mas a gente foi parando, né? É, o Liberty a ideia também, né? O Liberty não teve tempo de fazer. É, então. Mas o Liberty, eu acho que a diferença dele foi que foi no Sérgio Cardoso, né? É. Era uma outra coisa, né? Era o meio de uma pandemia, assim, ela apareceu... É... E é uma peça longa também. O Picote também foi na época da pandemia. Tanto que a gente teve que parar o dia porque a Rebeca ficou com Covid. Verdade que ela ficou com Covid. Verdade. E a gente teve que filmar só as cenas sem a Rebeca, esperar a Rebeca melhorar a Covid, pra ela poder fazer as cenas dela. É verdade. As duas foram época de Covid, por isso que até o Picote a gente não pôde estrear ao vivo. O Liberty Wallace a gente não estreou por conta de eleco, de produção, etc. Que foi difícil pra fazer o... O Liberty Wallace não pôde fazer... Era um eleco maior e produção, etc. Não deu pra fazer. Agora o Picote a ideia era fazer uma temporada e a gente não conseguiu fazer. Até hoje, né? A pena que é meu último texto pra teatro e eu não consegui fazer ao vivo até hoje. Então, mas foi legal que a gente fez de uma maneira mais tranquila. Quantos dias a gente filmou? Três dias? O qual? No Picote, ou dois dias? Ups, não lembro, mano. Foi uns dois, três dias, né? Dois, três dias, né? Mas o que mais eu aprendo, né? Trabalhando aí com você, estando perto e tudo. É que acho que da mesma forma que eu tento fazer cinema, né? Que assim, é gravar, iluminar, né? Colocar o som, ter o respiro, ter o tempo, né? E tudo que eu faço na frente do computador. A sua arte é fazer ao vivo ali, né? Então, acho que acompanhando esse processo de você dirigindo. Eu começo a ver como você vai costurando, né? Como é que você vai, da onde começa o negócio até no final ficar gigantesco, assim. E, pô, tira o chapéu mesmo pra você, mano. Não é fácil fazer ao vivo ali o que você fala, né? Que o teatro é muito mais legal que o cinema, né? Porque, acho que por isso, assim, de... Mas, enfim, se ensaia, né? Lixa tanto aquilo, né? Fica tão... Que aí dá o start e a coisa tem que acontecer, né? E acontece, né? E é cinematográfico. Fica bem bom, assim. É, talvez. Porque eu sou muito fissurado em cinema, desde Pivete, né? Então, assim, é... Eu fui muito acusado de... Durante o tempo que eu... Eu fiz muito festival de teatro amador, né? A gente começou a conversar muito sobre isso com o Nelson, porque o Nelson também fazia teatro amador, também. E aí, eu acho que durante esse tempo que eu fazia teatro amador, nos festivais, percorria o país. Todos os festivais de teatro davam o rango e lugar pra dormir a gente ia. Geralmente, nunca tinha cachê. Os caras davam o rango aí. Uma beliche, jornada de esportes, precisa dormir, assim. E o rango de bandejão. Todo festival a gente tava lá, assim. A gente foi pra correr o Brasil inteiro. Foi nesses festivais, inclusive, que eu conheci o Nelsinho, presidente prudente. Então, eu fui acusado, muitas vezes, de fazer cinema e não fazer teatro, né? Ah! Assim, os jurados, assim... Tem uma... Lélia Abramo. Saudosa Lélia Abramo. Que apesar de a gente brigar muito, a gente era amigo. Se respeitava. Ela me criticava muitas vezes, exatamente por isso. Ela falou assim, eu não vou jogar peça do Mário, não. Porque o Mário não faz teatro, ele faz cinema, né? Teve um dia que eu fiz o Inimigos de Classe. Uma peça do Nigel Williams. Que eu não era o diretor. Eu era só ator da peça. E aí, ela falou assim, agora sim. Agora o Mário tá fazendo teatro. Que eu não era o diretor. Que foda. E aí, eu até ganhei o prêmio de melhor ator, tal. E aí, ela tinha essa bronca comigo. Pela estética que eu usava, né? Que ela falava que era cinema. Que ela tinha essa coisa do teatro tradicional, mais antigo, tal. Eu acho que as duas coisas se fundem, né? Você pode fazer as duas coisas, né? Eu já vi muito teatro que é com influência de histórias em quadrinhos, cinema. E eu meio que mesclei tudo isso, assim, cara. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu tinha a intenção de misturar essas linguagens todas. E transformar em teatro. Teatro é o que você falou. A dificuldade do teatro é que você não pode... Você tá ali, bro, disposto, né? Não tem como você voltar, né? É quase filmar em película, né? Pô, não entende? Você não pode ficar gastando, gastando filme, né? Você tá ali, pô, começou, a luz acendeu, bicho, a plateia tá esperando. Você não pode dar desculpa aí, errei, vou voltar. Não tem como voltar. Eu acho até que quando você tem esse exercício de fazer teatro dessa maneira... Eu acho que quando você vai fazer cinema é fácil. Por isso que quando os diretores de cinema pegam um ator de teatro que também entende que o cinema é outra linguagem... Porque tem ator de teatro que vai fazer cinema, faz tudo muito over. E aí fica muito grande pra câmera, né? Eu acho que é um perigo isso. Ele não sabe fazer diferente. E já o ator de cinema, não. O ator de cinema tem que falar em baixo, né? O tom de voz tem que ser menor. Você faz um pequeno pra câmera, né? E eu acho que tem que ter essa... Mas se você pega um ator de teatro que entende isso... O cara faz grande... Quando tá aí de cena, no palco. Quando vai pro cinema, a câmera tá na cara dele, ele diminui o tom dele. Pronto, dá certinho. O cara tem o domínio total do que tá fazendo, né? Eu acho que esse é o grande problema. A gente tem mais cinco minutos, Cauê. Beleza. Vamos... O que você quer falar pra terminar aí? Não, eu acho que assim, né? Acho que esses filmes... Quando a gente assiste uma peça sua, assim... Acho que é isso. Como ela é cinematográfica e tem toda essa mistura que você faz de quadrinhos, da música, da sua vivência e tudo. Tá tudo ali impresso no teatro, né? E aí, a gente, sei lá, pelo menos eu, Garcia, enfim, né? As pessoas que te filmam, às vezes, né? Tem esse, acho que, desejo de imprimir isso. Até mesmo de forma... Que eu te falei, às vezes, muito documental mesmo. Assim, vamos registrar isso, né? É, e o que eu acho mais legal dos filmes, né? Tanto Borrasca, quanto Whiskey Hamburger, quanto o Dinossauros, quanto aquele do... Eu só esqueci o nome, que tá no YouTube, que eu assisti, que tá... Você, o Pinheiro... Getsemane. Getsemane. É maravilhoso também, assim. Eu acho que... A gente fez lá na Casa das Caldeiras. É, eu acho que, assim, são filmes possíveis, né? Tipo, assim, a gente não tentou colocar um... A gente não tentou fazer uma coisa maior do que a gente poderia. E a gente também não fez uma coisa amadora de uma forma... Amadora, não. A gente fez uma coisa... É um cinema underground mesmo, assim, sabe? Eu acho que é uma forma de fazer cinema na raça, né? Assim, dinheiro, enfim... Há quanto tempo a gente ainda não tá conseguindo distribuir os filmes? Mas eu acho que uma hora, né? Como o Caçavetes aí lá, uma hora vai, né? Claro, claro. Uma hora... Uma hora as pessoas vão assistir esses filmes, porque... Nem que foi em memória. Né? Porque são filmes legais, são filmes interessantes, né? Pô, assisto o Whiskey, assim... É animal, assim... Tá ali na sala, ali, com aquelas duas pessoas, né? Aí você assiste, por exemplo, o Dinossauros também, né? Você fala, nossa, cara, o que que envelhecer, né? Nossa, o que que... Enfim, né? Te dava várias... Referências mesmo, inspirações, né? Eu acho. Acho que é muito legal. As suas peças também inspiram, né? E acho que os filmes estão aí também pra... Não sei se a gente tá... Mas acho que é ir fazendo, né? Sei lá. Ir tentando... Pra gente ter essa obra, né? Um pouco filmada também, né? Enfim. Eu acho importante ter esse registro, né? E acho legal ter esses... Esses parceiros que tem você, o Garcia, que... O Francisco Garcia, que filmou Borrasca e... Também, depois de todo o sumo, também, que é um... Curta-metragem desse. Não sei se você assistiu esse. Ele fez a pilha de pratos também, ele fez? Pilha de pratos na cozinha, ele fez. E fez depois de todo o sumo. Que é um curta-metragem. Que é baseado também numa peça do texto curto meu. Que é o Batata, que faz o Jordão e o Heldo. Tem o Crocodilo. Ficou bacana esse aí, né? Tem o de Crocodilo, não? Tem o Crocodilo, não, né? Não, depois de todo o sumo, não. Esse do Crocodilo, deve estar com a calda de dinossauros. É a calda de dinossauros. Que eu faço como ator só, mas é um... É baseado no conto do Angeli. Ah, tá. Que o Francisco Garcia fez e eu faço com a Cristiane Tricer. E a minha parceria com o Garcia começou ali, né? Que ele me convidou pra ser ator nesse curta-metragem. Que o personagem era o último dos escrotos. Ele falou assim, os escrotos tem que ser o... Tem que ser o Mário, né? Eu tenho essa fama, não sei porquê. Até tava... Eu fui numa festa de aniversário no sábado passado, de uma amiga minha. Aí tinha um cara lá que mexe com o cinema também e tal. O cara falou, Mário, eu quero muito convidar você trabalhar como ator no meu filme. Que é uma adaptação do Entre Quatro Paredes e o Sátri. E eu quero muito convidar você, porque o personagem é muito escroto. Eu falei, pô, tem fama de ser escroto. Não tem jeito. Não mais que eu não... Acho, sim, sei lá. Não tenho essa visão ao meu respeito. Mas acho que eu... As pessoas me confundem. Acho que eu sou. É verdade. É. O Bukowski também. Eu tava assistindo o documentário do Bukowski. Se você viu, eu linkei hoje lá pra assistir. Muito bacana. O documentário, o último documentário dele, com o Edivaldo Ferreira e o Matheus Peleteiro traduziram. Joguei o link hoje pra assistir. Ah, vou ver. E é muito bacana. Assiste o documentário do Bukowski. São 53 minutos só. Ele na sala conversando. E os caras filmando. Ele batendo papo, contando o pouco da minha, entrevistando ele. É basicamente isso, o documentário. E é bem bonito. É uma noite com o Bukowski, assim. A gente bebendo vinho e conversando, assim. É bem legal. Acho que vem daí essas... Essas... A gente tem essas referências todas. E gostar de cinema. E gostar de quadrinhos. Espero que a gente faça outras coisas juntos aí. A gente tem alguns planos, né, Cauê? Temos, né? De fazer algumas coisas aí, né? Porque... O legal é que a gente tem ideias e tem amigos pra trabalhar com a gente. É. Exatamente. Porque acho que as peças são boas, né? Os textos, acho que você escrevendo. Enfim, acho que tem uma coisa... Enfim, acho que se fosse nos Estados Unidos, teria mais espaço, né? Talvez pra filmes mais independentes, assim, né? Porque acho que quando fala de cinema, tem, né? O entretenimento, a comédia, que tem o espaço dela, tudo. Mas tem que ter esses filmes mais... Mais ásperos, né? Mais... Mais legais, né? Corre por fora, né, pô? A gente não tá muito preocupado em ser um entretenimento muito agradável. Eu nunca tive... Muita... Essa missão de ser agradável. Talvez por isso as pessoas acham que eu sou escrota. E... E também... Não tem essa missão de ser comercial, né? E também, assim... E não tem pretensão de ser muito artístico também, sabe? Pô, é só... Eu acho que, assim, eu sou um... Eu me considero um artista, assim, mas, assim, eu não sou o cara que tem essa vaidade. Ah, eu preciso fazer algo muito artístico, sabe? Pô, não podem fazer o meu tipo de trabalho, o tipo de trabalho que eu faço sem fazer concessões, acho que é o mais importante. Né? Algumas pessoas vão gostar, outras vão odiar. E... Algumas pessoas talvez fiquem indiferentes. Mas eu acho que todo artista trabalha dessa maneira, né? Eu devia, pelo menos, trabalhar dessa maneira. Você ficar trabalhando com o olho no mercado, assim, tipo... Ah, eu vou fazer isso porque vai agradar aquela fatia de público, sabe? Eu acho que isso é uma pena. Mas é isso, então, Cauê. Foi do caralho aí. A gente conversa tanto no bar, né? É. Então, na verdade... Só que no bar é mais legal porque a gente tá bêbado, né? É, exatamente. A gente conversa, fala mais besteira, assim. A gente parece duas pessoas sérias conversando, né? E aí... Tem que fazer trabalho, entendeu? Que aqui é praticamente um trabalho. Primeira vez que eu gravo podcast na minha vida. Como eu falei, já participei de entrevistas em podcast de outras pessoas, mas... Eu nunca tive esse lance de entrevistar. Eu não sei entrevistar ninguém. Sabe, sim, pô. A gente só conversou aqui. Então é isso. Valeu, irmão. Valeu. Não, eu tô... Eu que agradeço o convite aí. Obrigado. Obrigado aí por... Por... Por lembrar de mim, enfim. E... E... Enfim. Tamo junto aí. Precisa. Isso. Valeu. Podcasts submersivos. Um mergulho nos 40 anos do Grupo Cemitério de Automóveis. Esse projeto foi contemplado pela 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. O Grupo Cemitério de Automóveis está sediado em novo endereço. Rua Francisca Michelina, 155, na Bela Vista. O espaço segue em plena e múltipla atividade artística. Com espetáculos teatrais, exibição de filmes, shows de música e poesia, exposições, oficinas e lançamentos de livros. A produção está a cargo dos produtores Carcará, Isabela Bortolotto e Paula Claus. Podcasts submersivos. Um mergulho nos 40 anos do Grupo Cemitério de Automóveis. Realização. Grupo de Teatro Cemitério de Automóveis. Por meio da 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Apresentação. Mário Bortolotto. Captação e edição. Ranzê. Para Noize Music. Edição e masterização de áudio. Ranzê. Produção Isabela Bortolotto e Paula Claus. Mário Bortolotto. 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 Obrigado.